Uma notícia bem triste que acaba de chegar pra gente. Quem conhece esse rapaz aí? Vocês não conhecem? Liam Payne, um dos integrantes do grupo One Direction. Grupo que fez sucesso demais, principalmente em 2010, né? Quando surgiu e começou com aquilo, né? Enfim, ele foi encontrado, hospedado, em um quarto de Palermo, de um hotel em Palermo. E assim estava o quarto dele, ó. Só que ele demorou a sair do quarto, desconfiaram e a polícia foi acionada. Arrombou o quarto dele, encontrou todas essas coisas desse jeito aí. E ele estava sem vida. Um jovem de apenas 31 anos de idade. O que você acha que pode ter acontecido com o Liam? Galera, se você quer perder peso, assim como várias pessoas têm perdido peso, barriga, eliminando gordura, a Deus dará, vocês têm que entrar pro meu grupo de WhatsApp, meu grupo de emagrecimento, isso mesmo. O link tá na bio aí, ó.